é pura vida cupons de desconto eu vou trazer a lista completa e atualizada para você com os cupons válidos pura vida beleza só pegar o caderno na caneta para você notar ou seguir o passo a passo os cupons estão no QR Code e no link na descrição é só você clicar para cair na página oficial também tá e cai na página de cupons aqui galera você já pode notar alguns cupons que estão aparecendo na tela tá aqui ó use o cupom aqui carna pv carnaval né gente tá na época de carnaval pode ser que ele tá válido ainda já anota né que já tem um cupom aqui nesses banda principal costuma aparecer alguns cupons dá uma olhadinha aqui ó esse cupom já tá escrito aqui aqui pode aparecer outros cupons você pode estar lendo vale muito a pena tá outra dica também você pode querer indicar as pessoas pessoas ou clica aqui indicar você ganha se cadastra você pode indicar as pessoas e ganhar 50 reais por indicação vale muito a pena tá galera já dá para ganhar um desconto aqui no pura vida vale a pena você indicar as três pessoas 150 já é muito top só você ler o regulamento tá agora vamos para a parte de continuar na parte cupons você vai clicar aqui ó cupom no site www.cupompromocional.com cupom melhor site de cupons do brasil você vai colocar aqui pura vida só colocar pura já vai aparecer clica aqui beleza calma na parte de cupons aí vai ter mais explicações aqui você pode procurar alguns cupons que estão escrito aqui tá costuma ter alguns cupons se não tiver você clica aqui mostrar cupom clicou em mostrar cupom ele te manda para a parte pura vida de cupons que é interessante beleza você pode também aí você vai voltar para a parte do cupom promocional vai estar liberado o cupom ok direciona para o site e libera o cupom o bom primeira compra beleza esse cupom tá válido anota aí sugiro que você entra no site cupom promocional pega também o cupom atualizado que talvez está vendo esse vídeo já passou algum tempo outro cupom que eu vi aqui tava não apareceu de novo mas estava aparecendo é o cupom primeira compra 50 coloca em primeira contra 50 esse cupom apareceu um banner pra mim né não sei se ele ainda tá válido mas anota ele aí ok galera tá aí a dica também pode digitar aqui no pura vida cupom né vamos ver costuma aparecer alguma parte de cupom se dá um enter beleza não tem tá somente esses hoje espero ter ajudado vocês meu muito obrigado até a próxima que fui aí